A CIDADE NO BRASIL Tá ouvindo esse som? Sou eu indo atrás de você! Eu vou achar você! Vou caçar você! Eu vou pegar você! Ok, Frey, a gente tem que se separar. O quê? Escuta, você tem que ir pra superfície. Leve isso aqui, tá? E vê se encontra uma casa. Leve ela pra uma cápsula médica. Mas não vai funcionar. Ok, não para, não para pra ninguém! Não vai descassar. Não vai funcionar. Dessa vez vai. Eu sei como consertar. Superfície selecionada. Vem comigo. Tô logo atrás de você. Eu prometo. Seguinte, uma mãe com a filha subiram naquele elevador ali. Elas estão indo pra superfície, pra uma cápsula médica. Mandam seus homens com elas pra fazer elas chegarem lá. E a gente tem um acordo. Legal. Direto pra cápsula médica. Vamos lá! Vai, 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 vai. Por aqui, por aqui. Vamos lá, por aqui. Rápido, cara. Travamento de indecência inicial. Quase lá, quase lá. Fala com ele. É só um machucadinho. Agora começou a brincadeira. Vem, vai, vai, vai. Vem, vai, vai. Vem, 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 vem. Vem! Vai, 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 vai. Vai! Vai, 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 vai! Você primeiro, vai, vai. Garavamento de indecência inicial. Se der, ele é todo ruim. Vai, vai, vai! Não! Na porta! Vambora! Vamos embora! Não para! Não para! Na porta! Você é um mentira. Eu vou arrancar a sua cabeça! Sério, eu acho bom você levantar agora! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Você acha que vai passar por mim? Vem cá! Eu só estou começando! Vem cá! Levanta! Não desiste agora, otário! Pode vir! Anda! Você gosta demais do que isso! Eu conheço você! Tá parecendo meio tonto, não é? Eu acertei você? Tá sangrando! É melhor dar uma olhada nisso! Hein, otário? Você quer curar aquela garotinha? Só tem que passar por mim! Você tem muita coragem, moleque! Ah! 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 Meu Deus! Oh! Ah! Deixante! Você quase me venceu! Vamos morrer com outros, moleque! Ah! Vamos lá, vamos lá.